A intervenção na segurança pública do Distrito Federal está prevista para se encerrar amanhã, 31 de janeiro. O setor é comandado por Ricardo Capelli desde 8 de janeiro, quando atos antidemocráticos depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Na última sexta-feira, um relatório foi apresentado à sociedade. O relatório foi divulgado 19 dias após a intervenção federal na segurança do Distrito Federal e aponta ações que facilitaram a invasão às sedes dos três poderes em Brasília. Dois dias antes dos atos, um documento da inteligência já alertava para o risco de depredação dos prédios públicos. Mesmo assim, batalhões importantes para conter os terroristas não foram acionados. Nesse relatório da inteligência, o relatório vai estar disponível também como anexo na internet, onde dizia que a tomada do poder, ou a manifestação que era convocada como tomada do poder, previa, inclusive existia ameaça concreta de invasão aos prédios públicos. E no dia dos atos, enquanto os golpistas caminhavam para a esplanada dos ministérios, a PM já havia percebido as intenções de alguns manifestantes. Há registro de apreensões feitas pela polícia de pessoas com máscaras, com bola de gude, com elementos que já manifestavam a intenção, com utensílios, com aparato que já manifestava a intenção de uma ação mais violenta. Ainda segundo o documento, tanto os atos antidemocráticos do dia 8, quanto os outros eventos que ocorreram em Brasília após o resultado das eleições, foram planejados de dentro do acampamento montado em frente ao quartel-general do exército em Brasília.